Pacheco explicou a ausência no desfile de ontem na Esplanade. Duas horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. A gente interrompeu essa reportagem agora porque o Palácio de Buckingham acaba de confirmar o falecimento da Rainha Elizabeth II, a monarca com o reinado mais longo da história da Inglaterra. A rainha morreu aos 96 anos no castelo de Balmoral, na Escócia. Uma presença constante na vida dos britânicos, Rainha Elizabeth conseguiu manter a relevância da monarquia como um símbolo de tradição no século XXI.